E o presidente eleito Jair Bolsonaro recebeu ontem em Brasília parlamentares do MDB e do PRB. Ele defendeu novas mudanças na legislação trabalhista para gerar mais empregos. E também falou sobre o arremedo lá da reforma da Previdência. Vamos dar uma olhadinha. Os líderes do MDB na Câmara chegaram para o encontro com o desafio de manter o discurso de independência no Congresso, mesmo tendo um ministro já nomeado no governo de Jair Bolsonaro. A bancada está dividida, mas a maioria fecha com o presidente eleito. Eu acho que uma posição de oposição pela oposição pode ser algo ruim para o país. Aquela história do quanto pior melhor não é o que o PMDB entende como positivo. Mas uma parte dos parlamentares tem defendido uma postura mais cautelosa, analisando caso a caso os projetos apresentados. Bolsonaro parabenizou a bancada pela aprovação da reforma trabalhista, que desburocratizou as contratações. O presidente eleito falou em novas mudanças na lei para gerar mais empregos e atrair investimentos, mas não deu detalhes. Não basta você ter direitos, só direitos, e não ter emprego. Esse é o grande problema que existe agora. A guerra da informação, eu tenho dito para os empregadores que eles têm que entrar nessa guerra, não deixar a cargo do governo. Alguns falam até que poderíamos aproximar da legislação trabalhista que existe em outros países, como os Estados Unidos. Eu acho que seria aprofundar demais. O encontro com o MDB foi o primeiro de uma série de reuniões do presidente eleito com os partidos. O PRB foi o segundo. Hoje será a vez de PR e PSDB. O objetivo é ouvir todas as bancadas que apoiarem a pauta do futuro governo. Bolsonaro sinalizou que a ideia é fatiar a proposta para que o texto seja aprovado. O primeiro ponto a ir a plenário seria a criação de uma idade mínima para a aposentadoria no Brasil. A questão da idade é o que mais, vamos assim dizer, é buscado. Nós queremos sim apresentar uma proposta de emenda à Constituição, a começar a reforma pela Previdência Pública e com chance de ser aprovado. Não adianta você ter uma proposta ideal que vai ficar na Câmara ou no Senado. O futuro chefe da Casa Civil já afirmou que não tem pressa para a votação. Mas futuros governadores que se encontraram com o presidente eleito afirmam que o tema é urgente. Tem que avançar. Todo o país do mundo, a cada duas, três, quatro décadas, tem que discutir a modernização da sua Previdência. Bom, está aí. Dificuldade, não ficou nada claro, na verdade. Nada, pelo amor de Deus. A verdade não ficou claro ainda, não tem ainda uma minuta, um escopo ou um projeto de lei propriamente dito. A minha pergunta é, ele está escondendo. Na verdade, a equipe econômica já tem um plano formulado, mas que não pode divulgar agora. Eles vão deixar para divulgar isso depois da posse ou, de fato, não se sabe o que vai ser. Porque eu acho que aí são duas coisas diferentes. O que me assusta, em tudo que eu vejo, é que, aparentemente, o próprio Bolsonaro e os filhos dele, aí eu incluo o Eduardo Bolsonaro, não estão convencidos da necessidade de uma reforma profunda da Previdência. É, é isso. E o fato de querer fatiar, qual que é a avaliação que está todo mundo dizendo? Para fatiar a reforma, Sena, porque, assim, um político que ele ganha eleição pela primeira vez, ele vem com a credibilidade e o capital para poder aprovar, no primeiro ano de governo dele, as reformas que são, assim, aquelas espinhosas. A reforma da Previdência, ela é necessária, mas é espinhosa. E quando ele fala que vai fatiar, Zezé, o que ele está dizendo, na verdade, é que não vai votar nada. Por quê? Porque o processo vai demorar e, dependendo de como ele sairá diante do governo, isso poderá enfraquecê-lo e ele não conseguirá fazer essa reforma. Ou fazer aos poucos, né? É, não adianta, Sena. Ou você faz de uma vez, entendendo que é uma coisa importante. Até porque hoje, Zezé, não sei se você leu, saiu um relatório do Ministério da Fazenda que fez uma análise de diferenças da população por renda e mostra que 41%, Sena, dos benefícios previdenciários, eles vão para os 20% mais ricos. Ou seja, 41% de tudo que vem para a Previdência paga os 20% mais ricos. E apenas 3% para os mais pobres. E quem se aposenta por idade, Zezé, são os mais pobres. Aqueles outros que somos nós, aí vamos dizer que por tempo de contribuição, são sempre aqueles que tiveram carteira assinada, né? Que aí você trabalha 30 ou 35 anos, dependendo da idade que você tem, você vai para poder pegar o teto e se aposenta por tempo de contribuição, que, no caso, somos nós que temos carteira assinada. Mas os mais pobres sempre se aposentaram por idade. Ou seja, eles têm que enfrentar essa diferença, essa injustiça que tem na Previdência Social e acabar com isso. Mas a impressão que eu tenho, Zezé, a impressão é que o Eduardo Bolsonaro não quer a Previdência, que o Bolsonaro não quer a Previdência e mais. E o Onix, eu estava lendo, não sei se você leu isso, que é o futuro ministro da Casa Civil, ele votou contra a reforma, Zezé, ali, quando o PT votou contra, quando teve uma mudancinha lá, ele votou contra, você sabia disso? Que ele enfileirou junto com o PT. Então, ou seja, não há, a impressão que eu estou tendo é que não há, não há uma decisão política pela necessidade de uma ampla reforma da Previdência. Lembrando que se não tiver reforma, vai quebrar. E vai quebrar, Zezé. E o país não vai resistir. Mas é por isso que eu estou doida para eles chegarem ao governo. Porque tudo, tudo que eles forem tentar, eles vão esbarrar na história do... Não tem grana, não tem grana. Eu tenho a impressão que a equipe de transição está olhando isso. Mas você sabe que eu não sei... E vão levantar alguma coisa. Mas eu acho que a econômica, sim. Então, mas quem tem que falar é econômica. E por enquanto, quem está falando é o Onix ou o pessoal político, né? Eles estão num tiroteio de informação que não sai nada de concreto. Então, mas todo mundo, Zezé, eu acho que tem que comprar ideia e falar, ó, a reforma vai sair. Tem que ser esse discurso, sabe? O que eles estão fazendo de errado na minha avaliação? É falar a coisa que ainda não está certa. Então, para falar assim, olha, gente, a gente está estudando. Nós vamos elaborar um projeto de reforma, sim, porque é necessário. E vamos mandar para o Congresso. Mas não é hoje nem amanhã. Nós estamos estudando, estamos conversando com os técnicos. Estão fazendo um exame, um estudo minucioso e por aí afora. Não adianta cada dia falar uma coisa e que não está certo ainda, não está dentro da minuta. Porque vai ficar esse tiroteio de informação, ninguém vai entender nada. Agora, é claro que a grande maioria dos beneficiários da Previdência é formada por gente que recebe lá, a aposentadoria lá, o salário mínimo. Até porque é por isso que a vinculação ao salário mínimo faz com que quando dá um aumento no salário mínimo, se for muito alto, arrebenta o caixa da Previdência. Porque tem uma quantidade imensa de segurados da Previdência Social, de aposentados e pensionistas que recebem o salário mínimo. Como a legislação proíbe que o benefício seja menor que um salário mínimo, esse pessoal que recebe a aposentadoria com valor no salário mínimo, quando sobe o mínimo na ativa de quem está na ativa, automaticamente arrebenta lá o caixa da Previdência. Agora, toda vez que se fala do servidor público, eu gosto de fazer uma ressalva aqui. Não sou servidor público, mas eu tenho servidor público na família e conheço um pouco a regra também. O que acontece? O servidor público tem realmente uma oneração maior no caixa da Previdência, mas, por outro lado, o servidor público desconta a alíquota sobre o salário dele no teto que ele recebe. Então, por exemplo, um servidor que ganha R$ 10 mil no serviço público, desconta a alíquota dele da Previdência sobre o valor de R$ 10 mil. Um servidor do regime geral da CLT, contratado com carteira assinada aqui no regime geral da Previdência, se ele ganhar os mesmos R$ 10 mil, desconta sobre o salário dele sobre o teto de R$ 5.600. Então, ele recolhe menos a vida toda, esse que ganha mais de R$ 5.600. Claro, desconta menos dele para o caixa da Previdência do que o cara da iniciativa privada do regime geral. Agora, o salário mínimo é igual. Se alguém ganhar R$ 1.500, tanto no serviço público quanto no regime geral, eles vão descontar a mesma alíquota. Aí não tem diferença. Mas aí não vai onerar também o caixa depois da aposentadoria. É sempre bom a gente colocar isso aqui para o pessoal não entender que é um privilégio descarado. É, mas é um privilégio. É, que a pessoa... Contribui mais, mas... Mas se ele contribui, mas o fato dele contribuir não é suficiente depois, Senna, para poder pagar o tanto que ele ganha na integralidade. Por isso que o que está se falando é o seguinte, quer receber na integralidade, paga esse pedágio, que seria um pedágio, valor a mais para você receber lá atrás, lá na frente. É o que já está acontecendo, Rose, desde 2003, para o servidor público. O servidor de 2003 para cá não está mais descontando o salário integral. Ele desconta sobre o teto da Previdência. E se ele quiser, ele contribui por fora. Isso já está acontecendo no serviço público. É, desde 2003 para a reforma do Lula. Exatamente, a reforma do Lula. Dali para trás, as pessoas contribuíam com o teto que ele recebe. Esse que é a grande diferença. Assim, um problema que eu acho que sempre foi, e uma injustiça, porque quando você tem paridade com a ativa, as injustiças são difíceis de chegar até você. Mas veja, por exemplo, pessoas que recolhiam sobre o teto da Previdência, para receber o teto da Previdência. E hoje recebem 2 mil, porque desvincularam do salário mínimo. Henrique em 91. Então, já fizeram de tudo com o cara do regime geral. No passado, isso foi o Fernando Henrique que tirou. Eles tinham lá uma vinculação com o salário mínimo no regime geral também. Então, se a pessoa se aposentasse com base em 5 salários mínimos, toda vez que o salário mínimo aumentasse, ele iria receber o equivalente a 5 salários mínimos. Isso foi desvinculado no primeiro governo de Fernando Henrique. E aí, acabou. Aí, é claro que achata. Porque você dá um aumento real maior ao salário mínimo do que o aumento para o aposentado. E aí, você tem a inflação, porque aí eles não repõem nem a inflação, não tem que repor nem a inflação. E vai achatando, achatando. Então, quer dizer, aquelas pessoas que, num tempo aí, contribuíram e contribuíram muito, fizeram um esforço enorme para contribuir com o teto, elas estão todas aí tendo que ser ajudadas por filhos. Esse é um ponto injusto que ninguém quase toca no assunto. Ninguém fala, ninguém toca. Esse é um ponto que toda reforma que entra, ninguém fala. Da desvinculação do salário mínimo.